Olá, povo de Deus, quinta-feira da segunda semana da claresma, 4 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 17, de 5 a 10, e de Lucas 16, de 19 a 31. Voltamos a nos encontrar com o nosso profeta Jeremias, de família sacerdotal, que atravessou o século VII para o VI a.C., dos anos 650 a 580 a.C. Trata-se de um tempo extremamente conflituoso para o povo de Israel, pois nesse tempo é que se dá o exílio para a Babilônia. O tempo do cativeiro é extremamente rico para o aprofundamento da fé no Deus único e na definição da identidade de povo. Tempo de crise pode ser sempre, quando bem vivido, um tempo de evolução, de amadurecimento, de redefinições nos caminhos escolhidos na vida. Inúmeros textos bíblicos foram relidos à luz do cativeiro e outros foram aí mesmo produzidos. A frase inicial do nosso texto de hoje pode nos assustar pela sua forma tão direta de denunciar as fontes falsas de segurança. Maldito aquele que confia no homem e conta somente com a força humana, afastando o seu coração do Senhor. Podemos dizer que no caso de Jeremias trata-se de uma convicção que brota de sua própria experiência. Perseguido, injuriado, difamado por tantos, Jeremias pôde dizer em alto e bom som, maldito homem que confia em outro homem e que põe nele sua segurança. Porém, vejamos que também o profeta alerta para quem coloca sua confiança em si mesmo e não em Javé. Javé, sim, é a nossa única fonte de confiança. Por isso, contrapondo à maldição, temos também uma bem-aventurança. Bendito o homem que confia no Senhor, que tem no Senhor a sua esperança. No melhor estilo sapiencial, como aparece no primeiro salmo, temos a comparação do justo com a árvore plantada a beira-rio. É como a árvore plantada perto da água, diz Jeremias, a qual estende as raízes em busca de umidade. Não teme quando vem o calor e a sua folhagem fica sempre verdejante. Não sofre com a seca e não deixa de dar frutos. E Jeremias continua a nos ensinar que a verdadeira confiança está no Senhor, pois até mesmo nosso coração, que para eles era centro das decisões e da afetividade humana, pode nos trair. Diz ele, nada mais enganador que o coração, tantas vezes perverso. Quem o pode conhecer? O Senhor, é ele que penetra os corações e sonda as entranhas, a fim de recompensar cada um pela sua conduta e pelos frutos das suas ações. Belíssimo também, nessa perspectiva, o salmo 40, que expressa confiança em Deus, rezando. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele, inclinando-se para mim, ouviu o meu grito, o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, pôs em minha boca um novo cântico de louvor ao nosso Deus, como é feliz o homem que confia no Senhor. Lucas 16, 19, 31. Lucas é o evangelista que mais bem relata o conflito de interesses de classes sociais. Se tomamos o material próprio de Lucas, isto é, aquilo que aparece somente no seu evangelho, não em Marcos e Mateus, percebemos que a situação social é retratada de maneira mais dura e crua. Já sabemos que nas bem-aventuranças, enquanto Mateus fala de pobres em espírito, Lucas fala somente pobres. É o único que traz o magnífico, onde Maria diz que Deus despediu os ricos de mãos vazias e saciou de bens os famílios. Também é exclusivo de Lucas o relato da conversão do rico ladrão Zaqueu. E, sobretudo, Lucas nos mostra Jesus, dizendo que sua missão é anunciar a boa nova aos pobres. A parábola de hoje é bem didática, mostrando que a confiança na riqueza, que provoca reações de indiferença em relação aos pobres, poderá padecer a inversão da situação no pós-morte. Observemos que o rico não é descrito como alguém mau, perverso, mas sim indiferente frente à situação dos pobres. Dar banquete em si mesmo não é imoral, mas banquetear-se sabendo que os pobres batem à porta, esperando migalhas que sobram, torna-se, assim, uma atitude que grita por si mesma. No diálogo com Abraão, temos um rico até preocupado com seus irmãos, o que nos sugere que a riqueza entorpece a pessoa, não permitindo que veja a realidade ao seu redor. Interessante observar também que Lucas, ao denunciar o abismo que há entre salvos e condenados, no pós-morte, revela o abismo social que há entre ricos e pobres. E pela argumentação, deduz-se que o rico seja um judeu observante da lei, pois ele chama Abraão de pai e recebe de Abraão a alerta de quem quer se salvar, precisa seguir Moisés e os profetas. A lei e a profecia. E por fim, a parábola revela a necessidade de se acreditar na ressurreição, realidade negada pelos saduceus, a distocracia judaica da época. Lázaro é um pobre silencioso que tem o consolo dos cães que vêm lamber suas feridas. Não há uma reação do pobre nem em vida e nem depois da morte. A parábola passa-nos a sensação de que somente Deus é o consolo dos pobres. E nesse aspecto combina com a leitura de Jeremias que maldiz o homem que confia em outro homem e que se deve apenas depositar a esperança no consolo que vem de Deus. A pandemia desmascarou ainda mais a desigualdade social na qual está mergulhada o nosso país. O desemprego já era bem alto antes da pandemia por meio de uma política econômica desastrosa do governo. O retorno do país ao mapa da fome é outro indicador que revela o desastre das decisões da equipe econômica atual. Estamos vendo crescer um abismo que separa ricos e pobres pois em plena pandemia a concentração de renda aumentou assustadoramente. O Brasil é o segundo país de maiores taxas de concentração de renda perdendo apenas para o catar. 1% mais rico da população brasileira detém 28,3% da renda e 10% mais ricos ostentam 42,5%. Enquanto isso, os 40% mais pobres possuem 10,4%. Essa situação continua a se agravar multiplicando os Lázaros da parábola que continuam sentados à porta dos grandes banqueteadores de hoje tão indiferentes e insensíveis como o rico da parábola. O grande problema da sociedade brasileira é que os 40% dos pobres continuam sentados passivamente, esperando as migalhas através de bolsas, auxílios emergenciais e ainda achando que os banqueteadores são bonzinhos e caridosos. Desta forma, o país não muda nunca e podemos repetir com Jeremias todos os dias maldito homem que confia em outro homem. Apesar das sombras deste mundo fechado à solidariedade, o Papa Francisco nos convida para não perdermos a esperança. Diz assim, convido a esperança que nos fala de uma realidade que está enraizada no fundo do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive. Fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude, de vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito para coisas grandes como a verdade, a bondade, a beleza, a justiça e o amor. A esperança é ousada, diz o Papa, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança. Um beijo no seu coração.